Fala galera, fala família Monster, beleza? Então, pra quem não me conhece, Fernando Oliveira, R.O.M.B.K. Não tô com a placa não? Então vem com a gente, porque aqui a pegada é louca. Aperta o freio e fica com a gente aí. Só que antes disso, volta a dinheiro. Fala galera, tô com o meu amigo aqui, né? Bruno do Lobo, rapaz, tá com a camisa bonita, né? Presente. Rapaz, tá ele, a esposa dele aqui. Bruno veio lá de São Paulo, cruzou a cadelinha aqui. Aqui não, no Thiago Samburri, nosso amigo, né? Thiagão. Vai aquele forte abraço pra você aí. E cara, a cadelinha tá aqui. E se eu puder, eu vou mostrar a cadelinha pra vocês. Linda a cadela. Vai lá no... Roku não, como é que é o nome, velho? Cartel. É um pit monster lá do Thiagão lá, merda, né? Um gen, de todos os gen, se eu não me engano. Cara, coisa de louco. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Aí, rapaz, olha a cadela. Cadela linda, velho. Linda, linda, linda. Cadela tá o quê? Um ano, né, velho? Nem um ano, tem 11 meses. Aí. Segundo o cio, com 11 meses, linda, linda. Muito bonita mesmo. Vou aproveitar agora a oportunidade, galera. É... Perguntar pro Bruno aqui. O Bruno tava participando lá do... Do combate lá, né? Tá aqui. Qual que eram os cachorros que estavam lá, Bruno? Tava o Jay, o Coleman e um filho do Coleman, o Rossi. Do Coleman. Eu vi. Cara, lindos os dogs. O filhotinho também, porra, lindo demais. Bruno, fala pra nós aí. Eu sei que agora, parece que nas últimas etapas agora, você acabou no duelo lá, marcou bobeira, foi fazer tatuagem. Não, pai. Bobeou. É, bobeou dançou. Não, 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 acabei perdendo, mas... Agradecer aí, ó, ao combate. Agradecer também ao parceiro lá, o Lucas. Cachorrinho maneiro aí. O cara fez um ótimo trabalho aí na... Na divulgação. Na divulgação lá. E o cara é merecido, tá aí. E o bom que todo mundo agora tá conhecendo o Jay. Jay do Louco. Um cachorro aí com um ano e dois meses. Também tem o Coleman aí, do Louco também. Um cachorro aí, nossa propriedade. Os dois não é produção nossa, mas é nossa propriedade. Dois cães... O Coleman também? Não é produção nossa. O Coleman é produção do meu amigo Jefferson, do Canemoto e Nova Monster. É... Um abraço pra ele aí. Isso que são os projetos campos. Cara, mas... Gostou do evento? Você achou maneiro, legal? Maneiro, maneiro. Maneiro, maneiro. Bom demais, cara. Todos os cachorros apareceram, todo mundo viu, uma coisa que divulgou, foi bom pra ambos os lados. As pessoas têm que correr atrás, divulgar isso aqui no outro. Então, assim, é aquilo que eu torno de parabéns pro cara que ganhou o Lucas, que fez um ótimo trabalho de divulgação tudo. No dia que eu tinha que divulgar, eu não tive tanto tempo que eu tava meio ocupado com algumas coisas do caninho, eu também tava fazendo uma tatuagem aí. Mas, então, de parabéns aí a organização, o pessoal aí do Combate aí, o Pedro Mariano, você aí, Fernandão, do R.O. Tá todo mundo aí de parabéns, cara. Então é isso, galera. Tô aí com o nosso amigo Bruno do Loco, né? Não deixar de lembrar. Você vê, a humildade, né? O importante é participar, é divulgar o cão dele, divulgar o trabalho dele. Hoje, eu tenho certeza que a maioria das pessoas já conheciam o Jay, agora aumentou um pouco o... Jay, o Coleman. É, o Jay, o Coleman, o outro filhotinho dele que ele tem lá. Muitas pessoas conhecem bastante o... As pessoas conheciam bastante o Coleman, que é um cão bem fechado em camelote. Tem o sangue do Tiff também? Então, ele até parece bastante. Oito vezes o príncipe. É um cachorro bem fechado. Tem gringo... É um cão bem fechado o cara em camelote. É um cão bastante pesado, assim, no camelote. Então, muita gente conhecia ele, o cachorro, boa expressão, tudo. E agora eu comecei a mostrar o Jay. O Jay já está com produção fora do Brasil. A gente fez uma cruz aqui, no Brasil, aqui, de uma cadela que estava no meu canil. Uma tripe blue. E a gente acabou, depois dessa cruz aí que a gente fez, a gente acabou vendendo... Vendendo essa cadela cruzada com um canil chamado Swank Canem. É um dos melhores canil dos Estados Unidos. Um canil excelente, cara. E aí acabou indo pra lá e nasceram essa semana aí. Uma filhotada chuta e bola. Pô, eu vi, cara. Eu vi. Maneiro. Pô, cara, parabéns. Material nosso aí, a gente jogando lá, exportando pra fora. É um mérito aqui pra nós brasileiros. Pra nós ter um canil aqui no Brasil. Porque defender a bandeira aí do Brasil em meio a uma crise dessa aí, pô, bacana demais. E é aquilo, né, Renan? Pra gente ver que a gente tem matéria... Tem potencial, né, velho? Tem potencial pra seduzir os gringos lá e fazer os caras também comprar cão nosso. Não, a gente não precisa ficar buscando cachorro lá só fora, não. Então é isso, galera. Você viu a humildade do cara? Foi lá pro combate. Infelizmente, agora na fase final, o cão dele não foi adiante, mas lutou bacana. Pô, o que eu costumo dizer do combate? Combate é o seguinte. 50% de chance é pela qualidade do cão a pessoa vota naquele que realmente é mais bonito. As pessoas neutras. E aí entra também o time, né, cara? O time conta muito. Você tem um time maneiro que vai te apoiar, ele abraça a causa e isso em 50% é o time. É a divulgação, né? É, uma coisa e outra ao mesmo tempo. É o trabalho do cão. Tem pessoas aí que às vezes acham ruim, mas assim, a gente também tem que dar o mérito pra pessoa que tá divulgando. Porque eu tive pouco tempo de divulgar, mas o cara teve mais tempo do que eu pra fazer a divulgação do cão dele. E do cão, praticamente. Então assim, o cara fez o trabalho dele e todo o mérito é do cara. Isso aí. Pô, parabéns, pela atitude, é isso aí. Rapaz, o importante é participar, cara. Uma coisa é certa. O Joy, o Jay, Jay e o Coleman e o filhotinho já eram conhecidos. Eu tenho certeza que agora muito mais pessoas conhecem ele. Sim, sim, sim. Graças a Deus. Pessoal do pet, pessoal de canil. Então é isso aí. Humildade, ó. É muito importante. Então tá aí, galera. O Bruno, do Louco Monster. Pra quem não conhece, como é que faz pra chegar lá no seu Instagram, Bruno? Só colocar do Louco que baixar já. Do Louco Monster já cai já uma foto que tá o Coleman metade do meu rosto e metade do Coleman. Maneiro demais, galera. E eu vou falar pra você, eu sou suspeito, o Bruno é meu camarada. Vai lá conhecer o trabalho dele lá. Muito bacana no Instagram. Tem uns cães lá de referência aí no Brasil. E é isso. O cara é super gente boa, super boa praça. E vale a pena você dar esse crédito de confiança aí e lá conhecer o trabalho dele aí. Beleza, galera? No mais, eu vou encerrar aí que o Bruno tá partindo lá pro Samburri. Mais uma cruz aí das galáxias, né? É. Vou tá aí pra trabalhar aí. vai lá no cartel Pit Monster aí. Porra, um dos Pit Monster que merda aqui que representa o Rio de Janeiro aí. Bacana, né? Isso. E porra, vai dar coisa boa aí. Cadela nova, 11 meses. Olha a pegada da cadela. Rapaz, top demais. Então vamos conferir esse trabalho aí. Vamos acompanhar esse trabalho do louco aí. Beleza, galera? Então é isso. Pra quem quiser conhecer a página do Instagram também lá do Combate. Oficial, tenho certeza. Vai tá o Colleman, vai tá o Jay, vai tá a galera lá toda lá. Tem o canal, Fernandão, também. Tem o canal no YouTube? Tem, tem o canal do Monster Kenyan. Fala aí. Do louco Monster Kenyan. O canal é novo, mas quem puder dar aquela força seguir a gente lá, a gente vai tá postando mais vídeos e já tá postando mais vídeos já, postando um pouco do nosso dia a dia. Show de bola. Tá quantos seguidores já? Tem pouco, cara. Tem o quê? Mil? Eu mesmo não sabia. Agora eu tenho certeza que a partir de hoje quando eu botar esse vídeo aí tu vai bater aí cem, mil, vamos que vamos. É isso, galera. Tá aí, Bruno do Louco. Vamos lá, hein, galera. Bruno do Louco no Instagram, Bruno do Louco no YouTube e é isso aí. Parceiro, fechamento. Aquele modelo do louco. É, pô. Tamo junto, Bruno. Obrigadão aí, meu camarada. Então, galerinha, eu tô aqui com a tempestade. Ela vai fazer ultra daqui a pouco, né? Rapaz, eu tô com o maior cuidado. Eu não tô nem deixando ela solta. Tá aqui do lado do irmão dela igual um dinossauro. Olha esse cachorro como é que é forte o irmão dela. Cara, eles são netos do New Iron, né, cara? Neto do Berzila. Filha do Asla. Porra, só falou que é do Asla e já é pronto. Agora os outros dois também são ícone aí na sinofilia, né, cara? Muita gente fazendo sessão lá com o New Iron, dando os resultados bons. Pra mim, o que apareceu até hoje foi o da KDES, né? Bem bacana. E agora o nosso, né? Segunda vez, duas vezes New Iron, eu tô preservando, não deixo nem ela solta, cara, senão ela vai, ela é meio agitada. Ela vai fazer um ano agora no dia 25, se não me engano, 24, por aí. Então se eu largar ela é que ela vai começar a correr pra lá e pra cá e cara, eu tô com o maior cuidado com esse bebezinho dela. Rapaz do céu, eu tenho que me abençoar. Olha que cadela frenteuda, olha o desenho de cabeça, né? Muitos que pensam que ela é budogue, não é não, ela é bem cabeçuda, mas ela não é budogue não. Tem um focinho, focinho ali bem parecido com o Berzila. O desenho dela é Berzila, só que uma pegada, uma pitada do Ásila lá e ficou muito top, cara. Então vou mostrar pra vocês aí a outra, vem com a gente, né? Não, Simone tá ali, dá um ok aí, um salve aí no canal do Oliveira, o Canil, canal do Oliveira não, canal da família Monstra, da família 100% Monstra. E esse canal é meu, seu, e esse canal é pra todo mundo, né? Especialmente pra todos. Mas é da família 100% Monstra, que é, que é eu, você e nossos filhos, e nosso, meu filho, é meu filho e minha filha. Eu ainda não tenho filho com ela. Tô doido pra embuxar, embuxar a bichinha aí, mas não quer, tá embarreirando. Mas uma hora eu vou embuxar, não tem jeito, tá aqui, daqui a pouco empreenda, todo mundo aqui empreende, não tem jeito, vai empreender também. Mas enfim, galera, vou tá mostrando pra vocês a outra dela. Tô pra receber uma visita aí do nosso amigo do Louco, e cara, tô pra receber não, já recebi, quero agradecer a ele, mandar um salve pra ele lá, um forte abraço, quem quiser conhecer lá, do Louco, né, Bruno do Louco, joga lá do Louco no YouTube, do Louco no Instagram, você vai conhecer o do Louco. Cara, olha que cadela sensacional. Então é isso, New Iron versus Tempestade. Tempestade com 11 meses e 23 dias, mas já parece que é uma cadela adulta. Se eu botar ela aqui do lado da holandesa, eu vou falar pra você que não tem diferença, e se tiver, tá arriscado ela aqui, tá um pouco maior. ó, não vou te, tô falando mal das minhas cachorras não, mas é porque ela é um F2, né, então, porra, já deu certo pra cacete. Vamos jogar no Arsla agora, nós vamos ver um resultado coisa de louco, ó, irmão, ó, porra, um cachorro com 11 meses, véi, você é maluco. Então eu vou encerrar o vídeo aqui, vamos começar de outro lado, eu já falei pra vocês, vem com a gente, porque aqui a pegada é louca, eu não tô imitando ninguém não, valeu, esse aqui é o meu, é o meu mundo, vem com a gente, porque aqui a pegada é louca, aperta o play, fica com a gente aí, não abandona não, fui. Então galerinha, tamo aqui fazendo a ultrassonografia da tempestade, tá aí deitada, a casa dela parece um cavalo, tá com 28 dias de gestação, e rapaz, nunca vi tantos filhotes na minha vida, brincadeira, a gente contou aqui, tá no seis, tá no oito, mas ainda não acabou não, a gente que tá contando, a doutora mesmo não falou nada ainda, mas que tem, tem, olha na tela lá, aquelas bolinhas lá, cada um é um, é um bichinho, tá vendo, um bichinho desse aí que vai nascer, o New Wiring, é, prepara que, sinofilia vai ter aí pela primeira vez, né, no Brasil, um line bridge do New Wiring, duas vezes New Wiring, três, eu acho que quatro vezes Berzila, cara, ela, a mãe dela é um ibride do Berzila, a avó é filha do Berzila, ela é neta, e bisneta do Berzila, e agora, vai ser, é neta do New Wiring, e agora foi a esposa do New Wiring, ao leque, aí tem, gigante, pai, estou bem confiante nessa cruz aí, né, uma vez que a avó dela, Florzila, é uma cadela muito bonita, mas com a cerneira, baixa, uma cadela, que não é assim, tão, vamos dizer assim, tão grande, é, é uma cadela muito bonita, mas porém, a cerneira é um pouco baixa, né, mediana, vamos dizer assim, e ela já é uma cerneira, né, mediana para alta, uma cerneira para a cadela, a cerneira é boa, né, ela aí deve, ela agora está com, na base de uns, sei lá, 40 quilos, uma cadela que tem um ano, segundo o cio dela, o primeiro foi com 7, segundo adiantou para 11, e a gente cruzou agora no segundo, então está aí, vai fazer ainda 12 anos, 12 meses agora, dia 25, então cadela linda, linda, faz 12 meses, quando eu fizer um mês, o filhote dela praticamente, a gente não aguentou não, a gente tinha que fazer daqui a uma semana, mas a gente não aguentou, cara, a ansiedade é tão grande, tem que falar, não, vamos adiantar, olha lá o batimento cardíaco, opa, então já tem, se tem batimento cardíaco, tem filhote aí, olha a garota, vamos ver se esse mano está feliz, está feliz, vai ter os filhinhos do Newire aqui, rapaz, é a primeira vez, no Brasil, ninguém cruzou, e depois voltou no Newire, né, fui muito criticado por muitos aí, por estar fazendo um imbride do Newire, mas esse foi um projeto que eu já havia pensado, e coloquei em execução, antes eu cruzei na verdade até Saori, mas não pegou barriga, a gente cruzou agora, a, a tempestade, foi até bom ela não ter pego, né, porque aí agora eu, eu joguei lá duas vezes Newire, então se a cadela já é grande, cruzou com a vô, que vai concentrar bastante, né, um imbride, vai sair filhote gigantesco aí, para espalhar para o Brasil, e para o mundo aí, cara, eu particularmente, já tenho praticamente um vendido lá para os Estados Unidos, tenho um vendido lá, está quase vendido, o colega já acertou comigo, o Sandalo, rapaz, já tem praticamente quatro filhotes vendidos nessa cruz, fora os meus, agora que eu estou vendo, eu vou acabar ficando em cem, se não vier pelo menos uns dez aí, eu estou ascado, mas enfim, até agora nós vimos aqui, eu, eu, eu e minha esposa vimos na tela, a gente acaba aprendendo, errado, mas aprende, é, de seis a oito filhotes, depois eu vou pegar o laudo da doutora aqui, ver se, se ela consegue também me dar o laudo, até porque está muito recente, mas acredito que ela vai me dar um, um avará, um avará não, um parecer, normal, eu quero falar, erroneamente, aqui fica mais engraçado, sabe, mas vamos que vamos, pegada é louca, olha o filhote lá, olha lá o tamanho da cabeça, paz, esse veio cabeçudo, para você ter ideia, está tão cabeçudo, que nem corpo nasceu ainda, só nasceu a cabeça, para você ter ideia lá, o doutor está rindo, é, esse é cabeçudo, o negócio é tão diferente, que ao invés de um filhote focar, no corpo, ele focou na cabeça primeiro, cabeça do Berzila, para o New Iron, vai ver que doideira, vai vendo, mas enfim galera, vou dar um travado aqui no vídeo, e volta aí, para a gente bater um papo aí, e conversar mais um pouco sobre isso aí, entendeu, senão eu vou acabar atrapalhando aqui, a outra aqui, é isso aí galera, estamos aí com ela aí, aproveitamos para fazer um check-up, logo em todas as cadelas, essa daqui galera, para muitos que não sabem, a gente tinha inseminado lá, no Chuck Liddell, e ela não pegou, não pegou filhote, enfim, a gente foi ver, ela estava cheia de cálculo, né, aí fizemos uma série de exames, coisa e tal, aí por fim, tomou o medicamento, não foi, fizemos um exame mais avançado, aí foi até o doutor Luciano, que fez a, a coleta da urina, é que é difícil coletar urina dialeta, tem que enfiar uma injeção ali, puxar a urina, é bem difícil, aí enfim, fizemos, ela foi, ela foi, receitou o remédio, coisa e tal, melhorou, né, graças a Deus, hoje não tem mais cálculo, vamos para você ver como é que é a luta, a batalha, cara, a gente cuida aqui, do nada, apareceu isso aí, ela começou a urinar sangue, quando fomos ver, cálculo renal, aí vai ver o que que é, aí vai puxar para ver o que que é, pode ser o que, pode ser a ração, pode ser um frango, pode ser alguma coisa que você dê, que acaba, né, prejudicando e dando incendia, aí no cachorro, então a gente mudou aqui a ração para ver, coisa e tal, deu uma melhorada, tive que fazer um tratamento caríssimo, não foi barato, até a ração que ela tinha comia, sete quilos custava trezentos e poucos reais, você vê, bem complicado, mas graças a Deus melhorou, está 100% ali agora, as demais aqui, já confirmamos duas barrigas, só não confirmamos a da holandesa ainda, porque a holandesa, ainda não está na fase, mas ela vai voltar aqui, daqui a sete, oito dias, para fazer a da Atena novamente, já confirmou aqui, oito, nove filhotes, e aí, do Merlin lá, lá do Tiger, dentro do jardim, e aí a gente vai repetir na tempestade, para ver como é que está o dela, que a gente contou lá, sete, oito filhotes, acho que oito ou nove na Atena, e aí é isso, depois vamos fazer na holandesa também, para ver como é que vai fazer, entendeu? Deixa eu mudar a câmera aqui, que elas estão levantando ali agora, peraí, é, mole não, então é isso galera, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, já chega de golpe no like, se inscreve no canal, e se puder, compartilha com toda a família, beleza? Um forte abraço a todos, Ah, mais uma mensagem, galera, o combate está pegando fogo, vai lá conferir, agora nos stories, arroba combate.oficial, você vai ver o combate lá, dos melhores cães aí do Brasil, competindo até do exterior, beleza? Então não deixe de ir lá visitar não, faz essa visita aí, combate.oficial, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, e ó, tamo junto! Então galera, se gostaram do vídeo, já vai chegando de golpe no like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, para receber todos os vídeos. Ah, e se puder também, compartilha. Até o próximo vídeo, e ó, tamo junto! E ó, Mãe aqui, mãe aqui, mãe aqui.